Namaskar, Tereza Cristina Ottoni, terapeuta holística, bem-vinda, bem-vindo a mais uma prática de yoga na varanda online. Hoje nós vamos focalizar na respiração. A respiração é o primeiro ato que acontece quando nascemos. Ela nos traz a vida e ela funciona automaticamente, independente de qualquer comando, ela nutre e permeia o nosso ser 24 horas por dia, 7 dias por semana durante toda a vida. O que acontece normalmente é que nós não temos consciência de como a respiração afeta a nossa mente, os nossos pensamentos e, portanto, as nossas emoções. E cada vez mais e mais pesquisadores estão comprovando os benefícios que a respiração consciente traz para a nossa fisiologia. O nosso corpo como um todo se harmoniza. Algumas práticas já estão sendo comprovadamente eficazes para nivelamento da pressão arterial, de arritmias cardíacas e muitos outros processos da nossa fisiologia. Então, hoje eu quero convidar você a se surpreender com o que você pode ativar em você mesma através da respiração consciente. Vamos juntas? E ao final, eu quero saber nos seus comentários e sugestões o que você experienciou com essa prática. Agradeço você estar conectado ao canal, sempre criando mais e mais compartilhamentos, ampliando essa grande corrente do bem, que é mostrar como a prática de yoga pode ser realmente muito benéfica no nosso cotidiano. Então, nós vamos hoje colocarmos a estabilidade sobre a sola dos pés. E você pode saber qual é a maneira mais estável de ficar de pé, deixando que os seus calcanhares fiquem próximos, com a ponta dos pés separadas. Então, você leva o peso do corpo sobre os seus lateiros e rotacione os seus calcanhares, permitindo que os pés fiquem paralelos. Esta separação entre os pés, provavelmente lhe dará conforto e estabilidade. Então, leve sua mente a observar a sola dos pés. Sinta a verticalidade do seu corpo e o olhar na linha do horizonte. E eu convido você, adiante dessa estrutura que você percebe agora em você, a deixar que na exalação o corpo seja levado ligeiramente para a frente, para que o peso fique maior sobre os artelhos. Vamos juntos. Inspire. E exale, levando o peso do corpo sobre os artelhos, mantendo os ombros para trás e para baixo. Pausa. Inspire, verticalizando. Exale. E perceba o que você sente agora. E a proposta vai ser agora levar o peso do corpo ligeiramente sobre os calcanhares. Vamos juntas. Inspire. Exale. E tome suavemente o peso do corpo para trás. Inspire, rotacionando a verticalização e a estabilidade. Respire de maneira confortável. Aquilo que lhe traz bem-estar. Então, inspire. E exale e leve o peso do corpo agora sobre o seu pé esquerdo. Pausa respiratória. Inspire, verticalizando. Respire. E exale, levando o peso do corpo sobre a lateral direita. Inspire, verticalizando. E exale. Então, deixe que a estabilidade seja sentida em todo o seu corpo. Respire. Respire. A proposta agora é que nós façamos movimentos rápidos com os braços, como se nós tivéssemos pás de moinho sobre eles. E, ao final, é que nós faremos a exalação. Então, vamos fazer um primeiro movimento apenas para você ter contato com o que nós vamos fazer depois, sequencialmente. Inspire. Inspire e leve os braços paralelos ao chão. Então, exale e circule os braços de maneira intensa na pausa respiratória. E, quando for exalação, deixe os braços à frente e sopre pela boca longa e profundamente. Esse movimento nós faremos três vezes primeiro circulando para a sua lateral esquerda. Então, vamos juntos. Constire. Exato. Observe o batimento cardíaco. Observe o pulsar que você sente. Conecte-se à vida que percorre o seu ser agora. Então, vamos rotacionar para o outro lado. Inspire. Pausa respiratória. Um, dois, três. E exale e sofrando pela boca. Foi tranquilo? Sentiu-se bem? Então, faça novamente os ajustes que você percebe e que você tem consciência agora. Estabilize a sola dos pés. Posicione as pernas. Percorra a sua coluna sentindo que ela está estável. E olhar na linha do horizonte. E vamos rotacionar agora de maneira contínua. Primeiro para o lado esquerdo, depois para o lado direito. Cinco vezes. Exalando ao final de cada lateralidade. Combinado? Então, vamos juntos. Inspire. Respiração de transição. Inspire. Respiração de transição. Respiração de transição. Sinta o seu corpo estável. Relaxe o maxilar. Faça uma pequena rotação com os ombros para trás e para baixo. Mantendo os braços naturalmente posicionados ao lado do seu corpo. Sinta o batimento cardíaco. Respiração de transição. Perceba a coerência. Observe o fluxo da vida em você agora. Você pode utilizar esta respiração em muitos momentos que você sentir que precisa criar uma mobilização, um relaxamento também na tensão na tensão na tensão nos ombros, na articulação, nas costas como um todo. Beneficie-se, aproveite, vamos continuar conectados a todas as práticas deste canal que quer proporcionar a você melhor qualidade de vida. Deixe seu like. Deixe seu like, compartilhe, agradeço as sugestões, nos paz, amor e alegria, hoje e sempre. ar o fluxo da vida em você melhor嚓 pasa o fim. Aqui está o fluxo do fluxo do fluxo da vida em você melhor. Obrigado.